Eleições 2016. Há poucos dias do pleito municipal, o TRR reafirma a segurança das urnas eletrônicas com um sistema de proteção contra qualquer tipo de fraude. O tema entrou em pauta depois que uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que planejava alterar os resultados das eleições deste ano. A Operação Clístenes prendeu três pessoas em Brasília e Xangrilá, no Norte Gaúcho. Elas diziam ter contato com uma empresa que atualiza o software das urnas e cobrariam 5 milhões de reais para favorecer candidatos a prefeito e 600 mil reais para candidatos a vereador. Os técnicos do TRE garantem que este crime e qualquer outro tipo de fraude não teria como acontecer. Não há como se fraudar a urna eletrônica, então quem tenta vender essa hipótese acaba tendo que inventar alguma forma que tem que ter sua falha. Mas a urna eletrônica em si é um equipamento e uma solução envolvendo equipamento e processo muito segura. As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez no Brasil, no pleito municipal de 1996. A segurança do equipamento sempre foi motivo de desconfiança para muitos eleitores. Se eles conseguem entrar nos computadores da NASA, quem são as únicas as urnas eletrônicas para ter segurança? A gente não tem certeza de nada hoje em dia, na realidade. Ai, porque nós estamos no Brasil. O TRE afirma que além do software com proteção diferenciada, os vários testes realizados comprovam a eficácia e a confiabilidade das máquinas. Nós mostramos o software, autoridades têm acesso a esse software. Esse ano a Polícia Federal auditou o software para garantir que o software não tenha nenhum tipo de código malicioso dentro dele. No Rio Grande do Sul, existem 27.500 urnas eletrônicas instaladas nos mais de 8 mil locais de votação. Cerca de 8 milhões de eleitores gaúchos devem apertar os botões do equipamento nessas eleições. Tem que confiar, né?